Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo This is Hard, vamos continuar com o nosso querido jogo Estamos aí investigando as treças que se passam aqui E pelo visto o Sirius agora tem que ir atrás do... Meu Deus, apertei o botão errado, ir atrás do Noel, né? Noel, você está acordado? Bom, ele parece bem doente, tendo em conta o dia de ontem Suponho que é melhor não acordá-lo Tadinho do ano... Eita Hã? Que isso? É pó? Pó? Tenho estado bem ocupado Não limpei o segundo andar ou qualquer outra coisa além do meu quarto Olhando bem agora, tem vários locais que precisam de atenção Certo, vamos limpar Limpar? Já sei, ajude também Mude de vestido e pegue um pano Entendi, entendo Então essa era a nossa promessa Sim, pode ser Entendi, direitinho, ajudar Aqui, a gente vai ter que limpar a casa, é isso? Sério mesmo? Tá Meu Deus Certo, então vamos começar a grande limpeza da mansão Está pronta? Sim Irei te falar os locais com pó e vocês limpará com esse pano Entendido Meu Deus, cara Bem, isso é na hora da grande limpeza Quando encontrar um local, pressione ENTER Trabalhem juntos para limpar a mansão É uma mansão Você precisa limpar todo Pode uma vez Se limpar no mesmo lugar das vezes precisará recomeçar Ok Ah, tem que aumentar os níveis de satisfação com o Sirius Meu Deus Olha os minigames da parada Será que nos quartos também precisa? Precisa Tá bom Eita, desgraça Hum, desculpou Droga Espera, olha aqui Ainda tem pó Faz de novo Faz direito Puxa Ahá Boa Os banheiros não tem nada Descomeçamos o episódio já trabalhando Trancado Beleza Ah, deu cocô Ah, que inferno Tá Desgraça Desgraça Ele deu um foro para baixo Ae Passar o vídeo inteiro limpando Ok Ufa, está começando a ficar Sim, mas ainda há muitos pontos de limpeza Certo Tá bom Meu Deus, cara Muita coisa Ai, cacetes Tá Vamos ver para onde a gente tem que começar Se eu for para baixo Tô indo bem, mano Quero terminar isso logo Quero terminar isso logo Ok Ok, mais uma Ah, eu estou me sentindo um palerma Limpando isso Vamos logo, jogo Escolha o que serve por agora Bom trabalho Ah, que as manchas ali também se destacam Vamos logo Entendido Ah, tem que encher a barrinha de satisfação do Sirius Que pariu Pariu, velho Coisa para dedéu Ok De primeira também De novo Ok Mais a metade da barrinha já foi Tá Estou andando ali de baixo Está tudo cagado Cozinha também Ok Ok Aê Bem demais Tá Sempre limpa esse quarto Não precisa agora Tá bom Caramba Esse é muito difícil Sou bom Eu sou bom Eu sou bom Muito chato Em Sirius Porra Ah Ai meu Deus Estou conseguindo Estou conseguindo Esse pano está ficando sujo Posso te dar outro Ok O legal é que a clara que limpa Ele fica olhando Mas o que que houve Ô porra Ah O diário sumiu Diário Porque Onde ele poderia Foi o Nog Que me pediu para esconder Então provavelmente Não foi ele Nesse caso Foi o Ash O Hilardo Sirius Sirius está com máscara Mano Evitando Covid-19 Talvez eu devia ir Ver o que esses dois Estão fazendo Meu Deus Pelo menos a gente Não teve que limpar tudo É uma grande vantagem Estão meio atrás deles Vou dar essa limpeza Olá Minha nossa Sirius e a senhorita Clare Precisa de alguma coisa? Vamos limpar o quarto Só isso Ora ora Limpar Entenda Então essa era a promessa Que mencionou Que a senhorita Clare Sim Precisamente Vamos limpar seu quarto Teste E aí Muito obrigado Bem Então vou deixar minhas coisas Nesse canto Suas coisas O que foi? Algum problema com a minha bolsa? Ah Por falar nisso Tem uns lenços de biscoitos aqui Querem um pouco? Não quero nada Não parece que o diário Esteja na bolsa dele Pelo menos Que pena Que tal biscoito Precisa de você Está claro? Uou Posso mesmo? Uou Sim Aqui Abre Ele está dando Na boca dela Que cena Posso ajudar também? Não Não precisa Fique quieto aí Não quero que ele se mova E faça algo estranho Entendido Por favor Fale comigo Se precisar de algo Tá bom Hum Está vindo para o quarto Né? Ai Cacidos Feito Limpamos rapidão De primeira Boa sorte Boa sorte de colimpeza Estou torcendo por vocês Go, go, go Até o Hilardo Olá o Hilardo Agora ele deve estar com o diário É É Viemos limpar Tá bom Hilardo Desde o almoço Sinto que ele está estranho Será que foi o Hilardo Que roubou o diário? Bem Então vamos começar Faça o que quiserem Hilardo Aconteceu alguma coisa? Você está bem em mesa? Ai meu Deus Vamos limpar isso aqui Hum Tá Aê Lindo demais Tudo limpo Vamos salvar Né? Tá Não tinha nada com eles Né mano? Um coração Obrigado Não preciso dele agora Limpeza aqui na cozinha Tem que terminar de limpar tudo Que inferno Tá Quase terminando de limpar Dessa maldita Dessa mansão gigante Tinha uma parada Que sobrando Beleza Tamo quase 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 Quero limpar um pouco mais Fazer uma pausa Posso servir um pouco de chá Tem alguns decentes Para convidados Oh Tá bom Mas posso esperar O importante é não tirar a clera Do nosso lado Sujeira aqui Sujeira aqui Meu Deus Eu boa Consegui Nice Mais um cara Eu não aguento mais limpar Eu devo fazer limpeza Ok Nível de satisfação Último Ah Não 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 caguei Achei que tinha cagado no pau Beleza Terminou a maldita limpeza Não aguentava mais Mano Esses minigames desse jogo Às vezes cansam a gente Tá E aí Vamos tomar chá Quero tomar um chazinho De camomila Pra acalmar Limpar minha alma Ai E aí Tá Fizemos um bom trabalho Limpando De fato Podemos fazer uma pausa agora? Sim Melhor fazer isso Não consegui encontrar o diário Quem será que o tomou? Que isso? Monstro Fiona A comida está pronta Que estranho O que foi isso agora? Não sei Podemos não saber Mas Sou meio corajosa Curiosa sobre isso agora Sim É Também sou curioso Sobre esses monstros agora Mas não sei o motivo pra isso Deveríamos segui-los? Bem Seria mentira Falar que não estou interessado Então vamos Sim Tá bom Suponho que eu posso obedecer A Clare às vezes Quero saber Eu quero aqueles monstros Bizarro né mano? Lá do Clare Beleza Meu Deus Do nada Comida está pronta Rapaziada Imagina o medo Que deve ser A comida está pronta Se for comida Não é aqui na sala de jantar né? Ó o Ash ali Oi Eita Ash Qual é essa porta da janela aí Esse filha da puta Batendo Fecha aí cara Tá dando barulho aqui Oh Sirita Clare Sirius Meu Irritação desses malucos Trabalhando na frente de casa Nossa Nossa Já acabaram de limpar? Sim Acabamos a aguarinha Bem Não trabalha então Tenho certeza que a mansão Estava muito feliz De estar tão limpa Sim Também acho Então Ash Você parece pálido Aconteceu alguma coisa? É Nada Algo O que quer dizer? Oh Está curioso sobre mim? Posso responder todas as perguntas Se quiser Ah Bem Vamos preparar o jantar Mas os fantasios Sabem que o jantar está pronto Qual é a dele? Apareceu para baixo Por um segundo Será que algo aconteceu? Bom Se seja Vamos Clare Ok As coisas estão começando A ficar muito estranha Véio Era aqui que os fantasmas Estavam? Não Aqui? Não era aqui Obviamente não é no banheiro Tá Olá O Laro não fala nada Onde eu tenho que ir? Véio Zizel Aqueles dois demônios Parece que já viram antes Tá Tá Mas onde? Vamos trabalhar com a limpeza Tá Mas não é aqui Tem que ser algum portal Véio Deve ser algum tipo de portal Ok Peraí que eu vou fechar o Discord Que tem uns imbecil Gritando Num grupo de Discord Deu Feito Vamos Não sei se é por aqui Mas o que esses demônios Querem com a gente? Olá É aqui mesmo Oi Bem-vindos a casa A comida está pronta Vai Podem sentar Ah Antes que esfrie Sim Meu Deus É uma refeição Parece deliciosa É Parece mesmo Não precisam ter medo Está tudo bem Relaxem Esse monstro está cheio de feridas Como se fosse sido morto Com várias balas Deve ter doído Está tudo bem Agora Como antes que esfrie Ok Por que será Essa comida tem um cheiro quente Nostálgico Bem Deveríamos comer? Não acho que seria capaz De jantar Se comer agora Sim É verdade Mas Eles fizeram isso por nós Então meio que Quero comer Hum Verdade Que bonitinhos Mais um ano Obrigado pela comida Estava deliciosa Hehe Fico feliz No final Acabamos comendo tudo Sim Mas não sinto que fiquei cheia Acho que ainda posso comer o jantar Sim Verdade Provavelmente porque estamos nesse espaço estranho Pode parecer que estamos comendo Mas não parece que ganhamos nutrientes Os monstros estão bem quietos Acabamos de comer Mas queria ficar um pouco mais aqui Sim Não posso falar que não entendo É bem relaxante ficar aqui Oh sim Sirius Posso te fazer uma pergunta? Uma pergunta? Qual? Não sei se irei responder É Sirius Se alguém te falasse que realizaria qualquer desejo seu O que você pediria? Hã? Por que me perguntou isso do nada? Hum Estava falando sobre isso com o Ash no outro dia Com o Ash Então me perguntei O que desejaria você Se pudesse ter qualquer coisa? Um desejo? Ah Não precisa pensar demais É apenas hipoteticamente Tipo O que faria com um milhão de moedas? O que faria se pudesse voar? Não pode não parecer realista Mas Você nunca fantasiou sobre coisas assim, Sirius? Não Quê? Você realmente gosta de pensar em coisas fantais Não é? Sim Pode ser bom Mas é divertido, não? Bom Se tivesse um milhão de moedas Não sei no que eu os usaria Talvez pudesse gastar cerca de 10 mil de uma vez só Mas acho que guardaria o resto Se eu voar Eu só pensaria Tá, posso voar? E daí? Isso foram apenas exemplos E que resposta mais chata? Se pudesse realizar qualquer desejo Deve ter uma ou duas coisas que quero bastante, certo? Um desejo que quero realizar Bem Suponho que tem um Mas não vou te falar Coração de bruxa pode realizar qualquer desejo Mas de pensar em um desejo pelo qual eu estarei disposto a matar Bruxa Dorit, sei a verdade sobre quem você realmente é Tesouro lendário que pode realizar qualquer desejo Coração de bruxa É o seu coração, certo? O que o Nicolas estava falando Sim, talvez Isso realmente significa que você pode realizar um desejo de se matar alguém E por isso Ele matou a Lady Dorit Pelos seus desejos egoístas A Lady Dorit foi Prefeito Nicolas Esse demônio de homem Que tirou tudo de mim Eu nunca poderei perdoar Sirius, o que foi? Está tudo bem? Não pense demais Por favor, relaxe mais Por favor, relaxe mais Tá bom Por que será? Escutar as palavras desse monstro acalmou um pouco o meu coração Por que? Eita, o terremoto de novo, Cassius Foi bem mais intenso dessa vez, né, velho? Ah, outro terremoto É, mas vamos descobrir sobre ele no próximo episódio Espero que você tenha gostado de mais episódios do Twitch's Heart Deixe seu gostei Abraço para o Luskete, galera Valeu e falows Até mais